Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Química para o Goiás Tech. Essa é a nossa aula de número 5. Vou explicar por que nós vamos começar pelo número 5. É porque o currículo do Estado de Goiás, ele foi readaptado, né? Então, na nossa apostila pelo Currículo Referência, porque todos os professores seguem o Currículo Referência da Rede, esse assunto, o primeiro assunto do Currículo Readaptado é exatamente esse tópico da aula 5. Ah, professora, nós não vamos ver os outros assuntos? Vamos, vamos ver sim. Só que vamos intercalando, tá certo? À medida que nós fomos estudando, eu vou intercalando, peço para voltar lá na aula 1, na aula 2 para resolver os exercícios, não se preocupe. Mas o Currículo Readaptado do Estado de Goiás, ele é adaptado justamente porque ele não vai seguir a sequência completa, então ele foi destacado os conteúdos importantes que a gente precisa ver, né? Não que os outros não sejam, seja também, mas é porque a gente tem que seguir esse currículo, tá certo? Então, nossa aula começa da parte da aula 5 da apostila. Então, eu peço que quando vocês receberem a apostila, vão lá na aula 5, porque é daí que nós vamos começar a nossa aula hoje. Bem, vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Rosimeire Carvalho, mas gosto que todo mundo me chame de Rose. Os meus amigos, os meus alunos, sempre me chamam de Rose, então fiquem à vontade para me chamar de Rose mesmo. Então, meu nome é Rose Carvalho. Hoje, nós vamos estudar transformações físicas e químicas. Um conteúdo muito simples da química, muito bacana e que é super importante. Isso, esse conhecimento que vocês vão estudar hoje, vocês vão levar até o terceiro ano. E para a vida toda, né? Porque vocês precisam saber diferenciar o que é um fenômeno físico do que é um fenômeno químico. Então, vamos começar a nossa aula, né? Bem, transformações físicas e químicas, né? As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas exatamente assim, físicas e químicas. As transformações químicas, embora sejam perceptivas pela mudança da aparência do material, ela não muda o material. Então, transformação física, ela não muda o material. Vamos supor aqui, um exemplo que é muito usado em sala de aula para que a gente possa entender o que é uma transformação física. Como uma transformação física não muda o material, então vamos imaginar, nós pegamos uma água e colocamos no congelador. O que é que essa água virou? Gelo, né? A água está no estado solo. A partir do momento que ela vira gelo, ela significa que ela está no estado solo. Perfeito. Tá aí tudo bem, né? Tá. Vamos supor que eu peguei essa forma de gelo lá congelado e botei lá em cima da pia. Isso aí. Para fazer alguma coisa, lavar uma roupa, fazer alguma coisa para a mamãe que estava pedindo. Enfim. E deixei essa forma com gelo, né? Já estavam todos congelados em cima da pia. E voltei muito depois do que eu esperava. O que aconteceu, então, com esse gelo? Esse gelo derreteu. Concorda comigo? Se esse gelo derreteu, então agora nós temos a água em estado o quê, pessoal? Isso. A água em estado líquido. Deixou de ser água. Ela era a água no estado sólido, que é o gelo. Quando ela derreteu, ela se transformou a água em estado líquido. Mas ela deixou de ser água em algum minuto? Não. Ela é a água do meu jeito. Aí tá. Cheguei, fiquei muito chateada. Porque meu gelo derreteu e eu não usei o gelo que eu queria usar no meu suco, no meu refrigerante ou em algum outro lugar que eu ia usar. Peguei essa água, joguei tudo dentro de uma chaleira ou de uma panela. E vou esquentar para fazer um café, então, com essa água, né? Aproveitar essa água. Então, o que vai acontecer? Essa água vai absorver calor. Essa água líquida vai absorver calor. E o que vai acontecer quando ela entrar em estado de fusão, de ebulição, perdão? Ela vai começar a ferver. E quando ela começar a ferver, ela vai, o quê? Vaporizar. A gente consegue ver, sim, nitidamente. A água vaporizando, que é a fumacinha que sai dessa água. Deixou de ser água, pergunto a você, em algum desses instantes, ela era um gelo, água em estado sólido. Derreteu, água em estado líquido. Botei para ferver, virou vapor. Mas é água do mesmo jeito, não é? Então, esse é um estado físico da matéria. Quando a matéria não muda, ela só muda de estado físico da matéria. Quais são os estados físicos que nós estudamos? Sólido, ela vai para o líquido. Líquido, ela vai para o vapor. Ou do vapor, ela retorna ao estado líquido. E do estado líquido, ela retorna ao estado sólido. Então, transformações físicas só mudam os estados físicos da matéria. A substância sempre será a mesma. Beleza? Perfeito? Até aí tudo bem? Copia no caderno alguma coisa, alguma dúvida que tenha tirado. Já nas transformações químicas, né? São tão intensas que alteram a composição da matéria. Então, fazendo com que essa transformação produza uma nova substância quimicamente diferente da substância original, lá do início. Então, olha só. Transformações químicas geralmente são transformações que tem efervescência, tem liberação de calor, tem mudança de cor. Então, isso geralmente são transformações químicas. Nós vamos ver mais detalhadamente agora. Então, vamos lá. Transformações físicas. Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, tá? E ele sofre mudanças. Mas, não pode ser transformado em outro. Foi o que aconteceu. A água. A água em estado sólido, ela se compacta. A água em estado líquido, ela vai tomar o formato do recipiente. A água em estado de vapor, ela vai ficar, ela vai evaporar. E a gente vai conseguir perfeitamente ver a evaporação. Mas, não deixa de ser a mesma matéria. Então, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reerrodenação. Mas, eles não são alterados. Então, no estado sólido, que é um dos estados físicos, elas estão bem compactas. Um e uma molécula, um átomo, estão bem juntinhos da outra. Que a vibração entre eles é muito pouca. Já no estado líquido, elas estão um pouco mais longe umas das outras. E existe uma certa movimentação, uma certa agitação nessas moléculas. Já no estado gasoso, elas estão longe completamente uma da outra. E existe uma vibração muito grande entre elas, tá certo? Então, podemos observar isso aí nas mudanças de estados físicos. Então, vamos para as mudanças de estados físicos. Olha só, o estado sólido, elas estão muito próximas umas das outras. Vejam que elas vibram, todas as moléculas vibram dentro de um estado sólido. Só que elas são mais contidas, elas não têm tanta liberdade ali de se vibrar tão intensamente. Então, elas vibram de maneira a bater uma na outra. Ou uma na outra. Então, elas estão mais compactas. Falamos que elas estão mais coesas. Já no estado líquido, veja, a liberdade. Elas já estão um pouco mais distantes das outras. E conseguem ter um grau de agitação um pouco maior do que o estado sólido. Veja que o sólido, ele é bem compacto, tá? Já no estado de vapor, elas estão totalmente livres. Totalmente libertas aí, uma das outras. E a vibração é intensa. Então, o estado sólido, são mais compactas, né? As moléculas estão mais juntas. A força de coesão é maior. Já no estado líquido, a força de coesão é um pouco maior. E elas vibram com maior intensidade. E já no estado de vapor, elas estão totalmente livres aí. Vibrando com maior intensidade. Então, esses são os três estados físicos da matéria. Que foi o assunto da nossa aula passada, tá? Sólido, líquido e gasoso. Bem, o exemplo mais comum que temos da transformação física é a água. Foi o que eu falei. Então, a água em estado sólido, veja que elas estão bem compactas, né? Isso aqui é uma das representações da água. Bem compactas. As forças de coesão entre elas, ó, estão unidas, ó. Tá vendo? Estão unidas. Já quando esse gênero começa a derreter, o que acontece com as moléculas? Elas vão ficando uma distante da outra. Veja que aqui tem uma perto da outra. Estão ligadas, estão coesas. Aqui a força de coesão é um pouquinho menor. Mas já estão começando a ficar uma longe da outra. E no estado de vapor, quando essa água ferve, vamos supor que aqui é o sol aquecer na água, ela vai entrar em estado de evaporação. Então, as moléculas da água estão bem longe, uma das outras vibrando aí intensamente. Isso precisa ficar claro pra vocês. Tá bom? E aí vamos para transformações químicas, né? Novas substâncias são criadas pela matéria, passa por uma transformação química. Então, aquela substância inicial não vai ser a mesma depois da transformação química. Depois de uma transformação química, teremos outras substâncias formadas. Reagentes são transformados em produtos. Então, na química, preste atenção. Reações químicas, nós temos os reagentes que formam produtos. Quem são esses reagentes? São as substâncias que nós misturamos ali pra reagir. E nos dá o outro produto. Tá bom? Por exemplo, quando eu pego a água e coloco um antiácido, um heno. Todo mundo conhece o heno, né? Aquele remédio que a gente toma pelo estômago. Quer dizer, ele é um pozinho. Quando ele entra em contato com a água, ele tem uma efervescência. Ali está liberando gás e ele está se dissolvendo na água. Então, consequentemente, quando liberar todo o gás, ele vai se transformar no remédio. Que nós chamamos, né? O remédio pra aliviar a dor de espônio. Tá certo? Então, ele vai se transformar em um remédio. Então, quem são os meus reagentes? A água e o heno. Quando eles reagem entre si, vai se tornar o sal de fruta, que é o que a gente toma, né? As reações fazem com que as ligações químicas sejam quebradas ou formadas. Então, ao misturar a água com esse heno, que é o sal de fruta que a gente conhece, né? O bicarbonato, ele vai efervescer. Então, essas ligações dessas substâncias misturadas vão sendo quebradas. E ao formar o sal de fruta que nós tomamos, o líquido, ele vai ter outra formação. Vai ter outra fórmula química. Então, transformações químicas, nós temos os reagentes que reagem entre si e formam outras substâncias. Com outras propriedades, com outra fórmula molecular, com outro tudo. Tá certo? Os átomos que participam da reação são os mesmos, só que rearranjados. Percebemos a ocorrência de uma transformação química quando? Por aparecimento de luz. Então, quando você reage alguma coisa, coloca alguma coisa para reagir e aparece luz, é uma transformação química. Surgimento de bolhas ou formação de gás, que é quando a gente coloca sal de fruta ou bicarbonato dentro de água e eles reagem, então formam bolhas liberando gás. Formação de partículas sólidas. Então, quando a gente começa a colocar alguma coisa dentro de um líquido, que é o solvente, que forma alguma coisa sólida. Então, é uma transformação química, mudança de cor e percepção de outro cheiro, de odor. E lembrando, pessoal, quando você mistura alguma coisa e vai cheirar, não ponha o nariz dentro dessa reação, porque às vezes pode queimar, às vezes pode liberar alguma coisa diferente do que você queria. Vocês têm que fazer assim, ó. Pega onde tá o cheiro e faz com que o cheiro chegue ao seu nariz, simplesmente abanando assim, tá bom? Tome cuidado aí. Então, vamos lá. Bem, veja aqui. O sódio é um metal alcalino e, como característica dessa família, reage violentamente com água. Então, o sódio colocado na água, aí o que acontece? Reage violentamente. Isso é uma transformação química, tá certo? O sódio vai reagir com a água, formando hidróxido de sódio e liberando gás hidrogênio. Essa fumacinha aqui, ó, que tá saindo, é liberação do gás hidrogênio. E o branco que ficou ali dentro é o hidróxido de sódio. Então, geralmente, por isso que eu falei do cheiro, não fique colocando o nariz, porque você não sabe o que é liberado dessa reação. Se for alguma coisa que você quer cheirar, né? Porque aqui você vai cheirar o gás hidrogênio. Não é bom fazer isso. Então, quando você quiser fazer algum experimento e esse experimento der cheiro, faça desse jeito assim, ó, trazendo cheiro pro seu nariz, beleza? Então, isso é uma reação química. Onde eu coloquei o sódio metálico, tá? Que é o metal, esse branquinho, e coloquei água, e aí os dois reagiram violentamente. Veja, violentamente. As reações químicas, temos reações lentas, que demoram dias, que demoram meses pra acontecer. Mas temos reações extremamente violentas, que é instantâneamente, né? Então, transformações físicas são transformações que não mudam a substância. O que vai acontecer? Apenas essa substância vai mudar de estado físico da matéria. Ou vai do sólido pro líquido, ou do líquido pro vapor, ou do vapor retorna pro líquido, e do líquido retorna pro vapor. Lembrando da nossa primeira aula que nós tivemos. As mudanças de estados físicos e os estados físicos da matéria. Transformação química é quando temos substâncias reagindo, que chamamos de reagente, e que forma um produto diferente, com característica diferente, com cor diferente, às vezes, com cheiro diferente, às vezes, com moléculas diferentes, ou seja, com fórmula molecular diferente. Tá certo? Então, essas são as transformações químicas e as transformações físicas. Então, terminamos nossa aula aqui. Anote no caderno pra vocês tirarem as dúvidas. Beleza? Então, volto daqui a pouco corrigindo os nossos exercícios. Um forte abraço e até daqui a pouco. Até a nossa aula de número 6. Um forte abraço e até daqui a pouco.